Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento a nossa série de vídeos com mapas no R. A gente já fez bastante coisa com o pacote Lé Flat, né? Eu quero, neste vídeo aqui, só fazer algumas considerações sobre esse pacote ainda, tá? Então dá para fazer muita coisa. Vou colocar Lé Flat. Vamos pesquisar aqui. Vamos entrar na página oficial. Como eu estava dizendo, dá para fazer muita coisa com esse pacote, tá? E aí eu só quero fazer algumas considerações, tá bem? Porque a gente não vai ver tudo, nem teria como, tá? Então a gente pode ver aqui algumas filtres, tá? Da utilização do pacote, tá? Você pode acessar a página oficial. Então aqui tem um link para o GitHub. Tem uma série de informações aqui, tranquilo? Aqui algumas empresas que utilizam aqui o Lé Flat. Alguns exemplos, tá? A gente tem os tutoriais aqui, tá? Também tem os documentos aqui. Então a gente tem vários exemplos aqui que você pode dar uma olhada, tá? Então a gente tem a customização de markers, tá? A gente tem a parte interativa aqui, tá? A gente tem os níveis de zoom, a gente tem os mapas não geográficos aqui, tá? Se não me engano isso aqui é sobre constelações de estrelas, tá? Então tem vários tutoriais aqui, tá? Então sugiro que você dê uma olhada, tá? Então a gente tem a parte de markers aqui, ó. Como mudar o marcador, colocar uma imagem, por exemplo, tá? Então ele tem os tipos de marcadores, ele faz a importação e utiliza esse marcador que ele importou a imagem, tá? Pode ver que é um PNG aqui, tá? Direto no mapa, tá? Então a gente tem um exemplo aqui, ó. A gente tem aqui os mapas interativos, que parece que ele é os mapas de... Aquele que a gente fez, o mapa temático, né? A gente tem as escalas aqui, ó. Só que a diferença é que ele é um mapa... Que ele é um mapa... Como que eu vou dizer? Interativo, né? Então eu posso passar o mouse por cima e você pode ver o estado e a população por milha, né? Então é uma forma de criar também mapas temáticos interativos bem legal, tá? A gente não vai entrar neste nível de detalhamento, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Mas aí você pode dar uma olhada nesse tipo de mapa, tranquilo? Vamos fazer. Então a gente tem a parte de mapas aqui, né? Que é como se fosse... Acho que as estrelas aqui, as constelações, né? E ele vai mapeando aqui, ó. Tá? Então, sugiro que você dê uma olhada nesse site aqui, porque é do projeto oficial. E tem que ter várias informações aqui de como criar. Ah, outra coisa interessante, ele utiliza também, tá? O gel JSON, tá? Então você pode utilizar esse tipo de dado aqui também, tá? Então tem uns exemplos aqui de como utilizar, tá? Então é uma parte bem interessante para quem trabalha com dados geográficos também, tá? No formato JSON. Tranquilo? O que mais a gente tem? A gente tem os documentos aqui também, tá? Então a gente tem aqui... Pode acessar diretamente o que você precisa colocar. Por exemplo, ah, eu quero colocar um círculo. Então clica aqui em cima, você é direcionado aqui para uma página. A gente já fez um vídeo sobre adicionar círculo, né? Então a gente tem aqui alguns parâmetros aqui, tá? Descrição, como que ele é utilizado, tá? Então tem um passo a passo aqui, bem detalhado os métodos aqui, tá? Olha só. A gente tem o toJSON, setLATLNG, get, setRadios, getRadios, tá? Então tem uma série de exemplos aqui, tem todo um tutorial explicando. Tranquilo? Então você não vai se perder de forma alguma acessando essa documentação aqui do LeFlet, tá? Direto na página dele. Então a gente tem a parte de retângulo aqui, como que a gente utiliza. Bem simples, né? Tranquilo, pessoal? Então só algumas considerações que eu queria fazer aqui sobre o pacote LeFlet, tá? Porque tem muita coisa que dá para fazer com o pacote LeFlet, tá? Então, aí você dá uma olhada aí, tá? E aí você vai fazendo os seus exemplos aí. A gente viu a parte mais básica aí, que é a mais usual para a parte DR, né? Mas tem muita, muita, muita coisa que dá para fazer com o pacote. Tranquilo? Bom, só queria fazer essas observações aqui, tá? Mostrar onde você pode pegar as informações necessárias para trabalhar com alguma característica do pacote diferente que a gente ainda não viu nos vídeos, tá? Então você pode acessar diretamente aqui o LeFlet.js.com, tá? Que é a página oficial aqui do projeto. Se você digitar no Google aí LeFlet, provavelmente vai ser a primeira opção do Google aí para vocês. Tranquilo? Bom, a gente acho que vai ver mais alguns vídeos aí, tá? Eu vi esses dias que saiu um pacote do Brasil aqui, brasileiro, né? Que é o GeoBR, se não me engano. Vou dar uma olhada nesse pacote. E se for interessante, de repente eu posso trazer aqui para essa playlist, tá? Senão a gente vai ver mais alguma coisa aqui que eu vou selecionar sobre mapas, parte mais básica. E aí depois a gente vai encerrar essa playlist, tranquilo? Bom, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações, convide os colegas. Curtam e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!